Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e tapioca com maisena e um ovo. E não vai mais querer pão. Faça essa receitinha de frigideira. Pronto, em 5 minutinhos, que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Um copo de tapioca e essa tapioca é a tapioca hidratada, que é a tapioca própria para fazer a tapioca de frigideira. Nós iremos usar 3 ou 4 colheres de maisena, apenas um ovo, meio copo de queijo mussarela, sal a gosto e uma colher de fermento. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa receita de receita. E essa receita vira um pão de queijo, aliás, um pão de tapioca que parece um pão de queijo de frigideira, pronto de 5 a 10 minutinhos. Então vamos lá começar essa receitinha. Então, pessoal, eu peguei uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Apenas um ovo. Isso mesmo. Aí a gente vai pegar um fuê e vai bater esse ovo bem batidinho, tá, pessoal? E esse barulhinho que vocês estão ouvindo é chuva. Tá chovendo no Nordeste, né, Sarinha? Sim! Nossa, a gente passa o ano inteiro esperando esse momento, pessoal. Chega esse tempo, esse período de chuvoso aqui na nossa cidade. Aí, pessoal, a gente já bateu bem batidinho aqui, ó, como vocês estão vendo. Agora a gente vai começar a colocar os outros ingredientes. Então, pessoal, agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um copo de tapioca e a medida do copo é de 200 ml. A gente vai colocando a tapioca, pessoal, e vai fazendo isso, ó, pra tirar esses gruminhos. Aí, pessoal, a gente agora vai colocar o restante da tapioca. Explica aí, Sarinha, que tapioca é essa? É a tapioca hidratada, que é a tapioca própria para fazer a tapioca de frigideira. É a tapioca mais comum nos supermercados. Isso mesmo, pessoal. A gente já misturou, ó, desmanchou todos os gruminhos. Agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? A maisena. Agora nós vamos ver se nós iremos colocar três ou quatro colheres. Pronto, a gente já colocou três, né, Sarinha? Sim. Aí agora a gente vai pegar o fuê e vai fazer esse mesmo procedimento. Pra ver. Ó. Aí como fica assim, meus amores? Olha, aí ficou desse jeito. O que é que a gente faz? A gente vai colocar aproximadamente umas duas colheres de água, que é o suficiente pra gente fazer isso. Misturando. Aí, pessoal, você pode também misturar com a colher, com a fuê, com o que precisar. A gente colocou três e aí a Sarinha vai decidir se a gente coloca mais ou não. Mas enquanto ela decide, a gente vai colocar o quê, Sarinha? Meio copo de queijo mussarela. Tá ralado. Aí vai alguma pessoa perguntar, pode fazer sem queijo, dá certo? Pode, né, Sarinha? Você pode substituir o queijo por uma colher de requeijão ou duas, que também fica delicioso e fica excelente. Vamos ver o requeijão que faz o quê, Sarinha? Pode substituir o queijo por requeijão, por creme de leite, por maionese, qualquer um desses três, substitui o queijo mussarela e eles, além que eles também vão deixar um gostinho muito bom, tipo de queijo. Isso. Aí agora a gente vai colocar mais maizena, Sarinha. A senhora acha que precisa? Eu acho que as três colheres. Já deu, né? E o sal, vai ou não vai? Uma pitadinha de sal opcional, só um pouquinho, porque o queijo mussarela já tem sal. Isso. E agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? Último ingrediente, que é uma colher de fermento. Pronto. Está aqui. A gente vai colocar e misturar mais um pouquinho. Aí agora você vai pegar uma frigideira, a frigideira que você preferir. Você vai untar com manteiga, com óleo, com banha, com margarina, com o que você quiser, tá, pessoal? E aí a gente vai untar aqui e já já a gente voltar. A frigideira está aqui, ó. Esse barulhinho está aumentando, porque a chuva está aumentando também. A gente agora vai colocar aqui, ó, essa receitinha. Vamos levar para a boca do fogão. Eu vou ajeitar, tá, pessoal? Bem ajeitadinha aqui na frigideira. Vou levar para a boca do fogão, vou deixar com fogo baixo, vou tampar e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receitar. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Em menos de 10 minutos, o que é que você faz? Você vai deixar o fogo baixo, você vai tampar e fica de olho, porque fica pronto muito rápido. A minha eu já virei de um lado para o outro. Olha como ficou lindo, né, Sarinha? Sim. E agora a gente vai colocar no prato, tá, pessoal? Lara tirou um pedaço para mostrar para vocês. Então, vamos lá, meus amores? Olha, meus amores. Agora a gente vai colocar aqui, né, Sarinha? Nesse prato que vocês estão vendo. Gente, o cheirinho está maravilhoso. Um cafezinho quente com suco ou com chá, com o que você preferir. É tudo de bom. Virou um pão de queijo de tapioca. Isso mesmo. E aí, estão servidos? Então, pessoal, agora a gente vai tirar um pedaço, né, Sarinha? Sim. Enquanto eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha como ficou. Olha, meus amores. E aí, gente? Vocês gostaram? Eu amei e com certeza deve estar uma delícia com o cafezinho quente. É tudo de bom. Virou um pão de queijo de tapioca. Isso, pessoal, com certeza. Muito delicioso e fácil. E está lindo. E sem contar o quê, Sarinha? Serve mais de uma pessoa. Serve umas três pessoas. Isso, dependendo da fome de cada uma. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Se eu venho colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.